Olá, pessoal, aqui estou eu, Newton Sebraga, com mais um comentário de notícia da mídia no nosso playlist Prebuchet da Tecnologia. Como vocês sabem, eu comento aqui as notícias que saem na mídia e que, do meu entender, são as mais interessantes para os nossos seguidores. Nós vamos falar agora de uma notícia que rolou aqui nesse mês de março de 2022, que é sobre a síndrome de Havana. Esse é um assunto interessante que já gerou vídeos, meus, artigos e até mesmo uma entrevista que eu dei ao programa Fantástico da TV Globo, falando dos ataques sônicos, que agora também o pessoal denomina síndrome de Havana. Vocês devem estar se lembrados que correu a notícia de que as pessoas na Embaixada dos Estados Unidos em Cuba estavam sofrendo náuseas, dores de cabeça e outros sintomas de doenças inexplicáveis. E uma pesquisa revelou que isso poderia estar associado a um ataque sônico, ou seja, estariam emitindo ondas sônicas ou ultrassônicas em direção à Embaixada, que estariam causando esse tipo de problema. Eu mesmo já explorei esse assunto em uma historinha sobre os efeitos dos ultrassons nas pessoas, dos infrassons, que até já foram pesquisados como armas, que podem causar, por exemplo, ataques de desinteria, pode desarranjar o intestino, um som de baixa frequência de grande intensidade. Isso aí vai estar sendo explorado nesse caso, que causou essa síndrome de Havana. Síndrome de Havana porque foi lá que começou, mas logo se constatou que em outras representações diplomáticas dos Estados Unidos estavam ocorrendo o mesmo problema. As pessoas, sem saber a origem, começavam a passar mal, sentindo dores de cabeça, vertigens, náuseas e até problemas intestinais, conforme se noticiou. E agora saiu na CNN a notícia de que foi formado um comitê nos Estados Unidos para estudar o caso. E eles chegaram a diversas conclusões. Chegaram à conclusão, por exemplo, que esses problemas que as pessoas estão tendo ao serem submetidas a um eventual ataque, podem também ser causados por sinais eletromagnéticos de baixa frequência. Nós sabemos que linhas de alta tensão, de transmissão, elas causam certos tipos de problemas ao nosso organismo. Mas a gente também sabe que esses problemas são mais relacionados com a olesiomia e outros cânceres que podem eventualmente ocorrer pelas alterações nas células, pelos campos magnéticos de baixa frequência. Mas o fato é o seguinte, as pesquisas mostraram que os problemas são reais. 85% dos casos puderam ser explicados, mas 15% dos casos não tiveram explicação. Então, tem ainda coisa por trás disso que a gente precisa saber. E esse relatório mostra, que se você pode acessar originalmente a notícia na CNN, que é ainda necessário a gente ter um cuidado especial com a eventual exposição a campos sônicos de baixa e de alta frequência. A gente, às vezes, fica preocupado apenas com aquilo que os nossos sentidos percebem. Mas, às vezes, pode ocorrer que existem vibrações no nosso meio ambiente que os nossos sentidos não percebem e que podem estar nos afetando. E uma delas, justamente, é o inflação. Outra delas é o ultrassom. E nós temos aí também os campos magnéticos de baixa frequência. Tem diversos artigos lá no site que falam desses fenômenos, como o som brontofônico. Nós temos lá os campos de baixa frequência e saúde, na nossa sessão de medicina e saúde, e muitos outros artigos muito interessantes para quem se interessar pelo assunto e até quiser realizar uma pesquisa. Lá está incluída, por exemplo, a radiação emitida pelos celulares. Será que os campos dos celulares estariam incluídos nesses casos? É tudo muito ainda prematuro para a gente chegar a uma conclusão definitiva. Vejam lá nos links, nas descrições deste vídeo, eventualmente mais literatura. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima.